Salve galerinha do canal Mago Fitness, beleza? Esse vídeo aqui tá sendo gravado dia 24, eu vou passar dicas pra vocês de como não tá engordando no Natal aí nessa ceia, que eu sei que você vai comer pastel, vai comer fritura, vai comer doce, vai comer de tudo e eu vou dar dicas aí matadoras pra você não tá engordando e não tá perdendo shape em apenas um dia, né? Primeira dica que eu falo pra vocês é vão na farmácia e comprem metformina, pode ser uma caixinha só ou duas e vocês vão tá ingerindo, né? A metformina é de ação longa e vão tá ingerindo duas pela manhã, duas à noite O que é metformina? Eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre isso Metformina é um produto aí que regula a glicemia do corpo e regula a fome, a quantidade de açúcar que seu corpo absorve Então basicamente você vai impedir que aquela açúcar que você tá comendo entre dentro dos seus adipócios, dentro das suas células e fiquem alocadas como fonte de gordura, né? Fonte de energia, que é a gordura Então você fazendo isso, você vai impedir boa parte das calorias que você tá comendo se transforma em gordura e sim se transforma em fezes, né? Você vai soltar o barro mesmo Então, tá vendo como é que minha cara tá magra? Tô perdendo bastante peso, tô com uma cara fina, já tô com 103 quilos, já tive 117 quilos esse ano Então o que eu falo é verdade, funciona Pra quem já tem um pouquinho de má experiência aí Se tiver alguma cafeína em cápsula ou um T3 em cápsula aí guardado em casa É o momento de usar, use pelo menos 50 MCs de T3 quando você for comer muito Se você não for obeso, não tiver um MC acima de 30, você não tem perigo de morte No caso, não tenha perigo, problema de coração Isso, bota! Acaba com o vídeo, menino No caso, você não tenha um problema de coração também, você não vai morrer usando dessa quantidade de T3 E no dia seguinte, tenta beber o máximo de água que der O máximo de água mesmo, você tem que tentar dourar a água Beber tudo da água que for possível, vocês vão estar bebendo Porque assim vocês vão eliminar a retenção líquida Que vai parecer que vocês vão estar igual a cadela preia amanhã, mas é de água, de retenção Galera, eu vou pedir pra vocês lerem a descrição do vídeo Pra um funcionário novo do canal Donald Farma, então quem tiver interesse, chama o Donald aí Produtos acessíveis, excelentes preços Compre com ele, o cara vende de tudo Vende de tudo Paradinha Vende de tudo Então chama o cara aí, pede a tabela É isso E amanhã eu não quero ver ninguém gordo Não quero ver ninguém retiro Eu quero ver todo mundo seco Metformina Duas comprimentos de 500mg pela manhã e 2 da noite Isso só quando você for no dia do Natal e no ano novo Que você vai comer com pouco E não mantenha isso o mês todo O mês todo é um cupim de metformina só E olhe lá Então, pegue essa dica Nossa, tá um barulho do cacete Eu fui gravar e não tinha barulho nenhum Aí só eu gravar que fica todo mundo gritando na rua Todo mundo, uau, cachorro, gato Aquela casa ali, ó, barulhenta Estou boladão Seguem a dica do pai Lê a descrição do vídeo O contato do Donald vai estar aí Tamo junto É isso aí Papum, beijo